E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem galera, nesse vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey, a gente vai caçar a costa de Serenéia, meu irmão, beleza? Então a gente vai enfrentar ela aqui, eu já tô equipado até o talo pra não poder morrer, né cara? Porque os bichos aqui são fortes, meu irmão, são lendários. E é o seguinte galera, eu quero pedir pra vocês ativar o sininho aí de notificação, porque tem muita gente não recebendo meus vídeos, beleza? É o YouTube, meu irmão, galera, ele não manda aí pra galera os vídeos, então eu queria pedir a vocês pra ativar esse sino aí, eu não costumo pedir muito, né? Que às vezes até eu me esqueço, eu gosto de gravar pra galera ver, pensa que tá chegando tudo bonitinho lá, mas não tá chegando não, galera. É o seguinte, o que acontece é que eu posto um vídeo, né? Eu vou postando um, dois e três, é tipo no terceiro o cara recebe, aí percebe que já tinha dois que ele não recebeu. Aí foi onde as pessoas chegam pra mim e dizem, mano, eu tô recebendo teus vídeos, aquele lá não chegou pra mim, mas esse aqui chegou. Aí fica aquela baguncinha, então, na limpeza aí, assino o sininho de notificação, beleza? Pra vocês verem os vídeos aí, pra gente brincar aqui no canal, jogando Assassin's Creed Odyssey, beleza? Então é isso aí galera, vamos pra nossa gameplayzinha delícia aqui. Já tá aqui pertinho, ó. A gente vai enfrentar ela agora. Vamos lá pra cima. Ó, já apareceu aqui pra Icarus encontrar ela. Vamos dar uma olhadinha. Ixi, tem um caio de mata aqui, como é que eu vou achar um... Que criatura mais nobre. Até mesmo os deuses terão inveja desta caçada. Ó, o bicho tá aqui. Eita, ele tá lotado de bicho, velho. Basta ela lá, ó. Tá tomando uma águazinha. Level 19. Eu tô... Level 21, então... Tô com a vantagem, né? Então vamos ver lá, né? Então vamos começar esse combate. Com essa corsa. Mate o animal lendário. Beleza galera, desci aqui. Olha o equipamento aí, já tá... Equipadão. Então vamos pra cima do bicho, né? Cadê ele? Começou já? Lá vem, eita! Opa! Só as galhadas. Eita, meu irmão. Bicha é doido. Vamos bater na bicha. Opa! Será que esse aqui é igual ao Javali, que vai chamar ajuda, hein? Javali foi osso, meu irmão. Javali foi complicado demais. Eita, olha o tanto de live, cara. Eu acho que aqueles bichos ali eram pra ajudar eles, né? Mas como eu tô meio distante aqui, ó. Chute de espada. Ixi, nem se mexe. Chamou, chamou. Chamou, ele deu um grito ali. Ai não, mas os bichos não ouviram ele não. Por enquanto não tá complicado não, né, galera? O bicho tá... O bicho tá levando um sacode aqui. O que foi que aconteceu? Eita, eu levei uma galhada. Me solta! Me solta, que é isso! Eita, meu irmão. Eu acho que tem umas galhada doida. Chute de espada. Toma! Agora acertei aqui, ó. Olha lá, espadada. De espada, chute de espada. Toma! Esse bicho enche o live, cara. Agora, especial. Errei, meu irmão. O cara passou. Olha aí, ele se distanciou agora. Vai bem. Olha aí, encheu o live, cara, todinho. Nossa, claro não, viu? O que foi que aconteceu? Acho que eu saí da área aqui. Vou mais pra cá, porque senão ele... Matando, matando. Agora dá certo. Eita, me pegou, me pegou. Me solta. Bicho nervoso, bicho nervoso. O bicho tá doido. Opa, não sai desses galhos. Rapaz, o meu life vai embora. Eu não tava nem vendo, viu? Tá dando certo, galera. Tá dando certo. Tô matando aqui. Eu não consigo nem falar, cara. Às vezes eu fico tão concentrado aqui, porque... Às vezes que esse bicho me dá uma parada, a gente morre. Agora eu vou usar a lança. Será que não vai sair mais, não? Será que sai mais com a lança? Sai mais com a lança. Toma, bicho. Tá pertinho. Vamos ganhar, vamos ganhar, galera. Eita, me pegou. Solta, me solta. Morreu, galera. Boa, matamos mais um animal lendário aí. Costa de Serenia. Ó, beleza. Muito XP, velho. Ah, eu pensei que ia ganhar armadurazinha, mas eu ganhei, ó. É foda matar bichinha, né, cara? Eu não gosto de matar, não, velho. Mas tem que caçar aí pra ter as recompensas no jogo, né? Cara, eu fiquei besta esses bichos. Não ajudaram o... O animal lendário, mano. Pensei que ia ajudar. Mas ficou por isso mesmo. Ah, eu tenho que voltar lá na menina lá e entregar as peles, né? Vamos ver onde é que ela tá, que eu nem sei. Ah, tá aqui. É só a gente fazer uma viagenzinha rápida. Bicho, eu não posto na área de perigo, né? Tem que sair daqui. Vamos sair aqui e vamos trocar ideia com ela lá. Beleza. Tamo fora aqui. Beleza, bem aqui. Vamos chegar lá. Beleza, então, galera. Chegamos aqui. Vamos dar só um pulinho pro mato ali. Uhul! Vamos falar com a menina que quer as peles. Acho que tá ela me esperando já. A gente vai dar uma cantada nela aqui. Vamos chegar. Opa, fordinho. O cara começa assim, velho. Dá logo um empurrão. Foi mal aí. Vamos lá. Vamos falar com ela aqui. Ah, primeiro eu tenho que botar o... As opções de legenda. O diálogo. Prontos. Beleza. Agora vamos falar com ela. Caçador de feras. É uma alegria vê-lo. Tenho a pele da coça de Serenéia. A pele da coça de Serenéia. Lembro de ficar deslumbrada quando a vida relança entre as árabes. Beleza. A coça era magnífica. Presa é presa. É, vou botar aqui a coça era magnífica. Foi uma honra caçar um animal tão nobre. Apesar de todo o sofrimento e morte que eu já vi, quando se vê algo tão magnífico quanto isso, me faltam palavras. Ah, Artemis estava certa em trazer você até mim. Você tem um coração guerreiro, mas que é seduzido pela bondade. Ui. Beleza. Voltarei em breve aqui, né? Vou voltar quando tiver mais peles. Missão concluída, galera. Matamos aí a coça de Serenéia. Vamos falar mais uma vez com ela, porque tem alguma opção de diálogo, né? Caçador de feras. Oh, é uma alegria vê-lo. Vou voltar quando tiver mais peles. É, tem não, tem nada não. Eu pensei que ia ter mais uma coisinha, mas não tem nada. Então é isso, galera. Mais um videozinho de gameplay delícia de Assassin's Creed Odyssey. Espero que vocês tenham curtido. E se curtiu, galera, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e... Valeu!